Pronto, pode colocar o abacate Coloca até a parte verde Tudo Deixa o pai ensinar a tirar o abacate Pai, eu sei, pai Não, você não está sabendo Deixa o pai ensinar rapidinho Não tem problema, pode deixar filmado Encaixa a colher e raspa na casca Mas esse negócio verde é ruim Não é ruim Essa aqui é a parte boa do abacate Tem que raspar tudo? Eu não sabia disso Pode continuar Raspa tudo Exatamente, apoia na mão Virou o abacate Isso, vira a mão Assim, olha Termina essa parte É isso É isso aí Mostra para a câmera Ah, bom Não, tem que raspar tudo Espera aí Isso aqui é desperdício, não pode Claro Não pode desperdício Se for o caso, segura aqui Olha, se for o caso A gente amassa com o garfo Não pode desperdiçar comida Nunca, tá? Tá bom Raspa tudo aqui Tá bom, né? Tá bom, pai Meu Deus, tá bom Tá bom, pô Evita bater Tá bom Quando for assim, ó Tá bom Posso roubar um pouquinho Pro Tico? Pode Só um pouquinho Porque ele adora abacate Como que a massa está falando? Hum? Como que amassa isso aqui, gente? Com graça Não amassa muito, tá? Porque é uma grosseira que faz Assim, ó? Não precisa fazer pasta É Ó Dá licença Que forma eu gostei assim Faz assim, ó Você tá muito calmo É, ó Vai mexendo E vai cortando ele praticamente Tá bom Ele tem que ficar em pedaços Não totalmente amassado Tá? Ah, tá Não fica bom Não amassa ele totalmente Não é pra ficar pasta É pra ficar em pedaços Tá? Tá bom E aí que tudo se pode Que lixo vai pegar? Não, é Mas um pouquinho mais Ah, antes eu não tô com as armas Ó, que engraçado Que rola pra ele Vem com a tisquinha Tá bom, né, pai? Tá bom, filho Não joga o garfo ainda não na pia, né? Cuidado com essa coisa É, não que a gente vai misturar É, quase que eu jogo Agora nós vamos cortar o tomate Agora nós vamos cortar o tomate Tá aparecendo Tá aparecendo Tá aparecendo? Tá Tá Ó Ó Ó aqui, ó Ó Ó o velho É uma maçã se descascar Mas como ele vem fininha, ó Deixa eu ver se dá pra usar Esse descascador Dá Dá, mas é difícil Não queria descascar Eu não sabia É, tem que tirar a pele Viu, filha? Quer tentar? É que isso aqui é duro de fazer Acho que é perigoso Ah, não Quer tentar? Se for o caso, quando você for fazer Usa a faquinha Descasca que nem se fosse descascar uma laranja É obrigatório descascar? Obrigado, cara Tem que descascar e tem que tirar a semente diresta Tirar toda Faz passo a passo Faz demais É Eu faço rapidinho Eu não tenho cala Ó Ó Corta aqui Corta aqui Corta aqui Eu vou tirar a semente, ó Ó Não, não 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 Ah, tá de brincadeira Aqui, ó Ó, filho Tirou a semente Quer tentar? Tá bom, é de medo Vamos lá É, assim, ó Tá devagarzinho, né? Não, tem que tirar o coisinho O caule também Aqui, assim? Isso, é Só que você tá cortando a outra Peraí Peraí, peraí, peraí Tá bom, parou Tá, agora põe o dedo, ó Agora com o dedo você tira tudo aqui Vai Joga aqui em cima Tira aqui, isso Passa o dedo assim Isso Próximo Próximo Ó Presta atenção Segura aqui Corta aqui Bem devagarzinho Eu entendi Cortou aqui, para Vem do outro lado Para E pega Tira com a mão Isso Tira tudo assim Deixa o dedão aí Peraí O dedo é lindo, pai Hum? Já o dedo é novo, né? Então, o dedo é sozinha Muito bom E é o dedo é sozinha Não, vai Fazer assim, o dedo que ele semeja Isso Fazer assim É que tá bom Agora do outro lado Isso Não, mais pra cá Não pode cortar Automático Cortar só a semente Tá bom? Faz com a pontinha da pasta Tá bom, tá bom Tá bom Não tem que apertar com o dedo nunca Aí Vai sentir a palma Aí Vai sentir a palma Aí É, ó 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 Tá bom É, ó Agora nós vamos tirar essas sementes daqui Da E o resto aqui fora, ó Tudo, presta atenção aqui Ó Pega aqui Você vai jogar no lixo E é agora Só vai ficar Pronto Ó Agora voltando aqui Vou deixar isso aqui Segurar aqui Vou cortar em tiras Corto em tiras Junto as tiras Com o dedinho assim De cortar Sabe como é que faz o dedinho assim Não pode cortar assim Você corta o dedo É assim Você vira a faca aqui Aí vou cortar os quadradinhos Assim Você tem que prender Você tem que prender Porque eu não vou fazer Prender então Quer tentar fazer? Tenta Corta Isso Corta em tiras Eu estou vendo o lock Dedo para dentro Segura só com as pontas Dos dedos da frente Isso Tiras finas Olha sempre para o seu dedo também Assim? Ó, tá bom Agora vira E corta em quadradinhos Não tem problema Vai devagarzinho Isso mesmo Você está vendo? Não tem que prender Só fica de olho no dedo E corta devagar Vou só cortar um pouquinho Senão esse dedinho vai parar Porque ele está muito grande Tá bom Ligou? Ligou É A gente pega Ó, sabe a gente faz Para ter segurança Então, tá lá Com a mão Assim, ó Deixa eu ensinar Olha assim Põe um pouquinho aqui Faz assim, ó Mão de cozinheiro Por isso que a mão de cozinheiro Tem que ser muito bem ruim Não tá assim Pô, ferrou Pronto Agora vamos cortar a cebola Não, não estou Ó, não mistura ainda Tá? A outra coisa Vamos lavar o coentro Já deixar lavado Aqui Lave o coentro Vamos deixar o coentro lavado Aqui Tirar o excesso de água Um pouquinho só Por que que isso? Tirar o excesso de água Cheiro horroroso é esse? Eu não tenho ideia Cheiro? Cheiro de coentro Ah, tem um cheiro de, sei lá Lembra o cheiro de alguma coisa que eu vou abrir Vamos deixar aqui Eu vou abrir E depois a gente vai picar Acabou? Au! Cebola agora Ó Vou chorar Eu já tenho uma cebola aqui, ó Você quer com bastante cebola? Aqui eu cortei da última vez É, você quer com muita cebola ou pouca cebola? Pouca cebola Esse pedaço já dá Já dá? Então guarda esse pedaço lá Vamos deixar isso aqui Aí nós vamos pegar a cebola, ó Cebola realmente é difícil cortar Tem que remer, ó Ó Fazer pedacinhos assim Aí você vai ter que treinar isso aqui Vou assegurar Cebola é corte profissional Aí tem que cortar bem fininho aqui, ó Ai, pai Ai, pai, tem as pernas É, ó Presta atenção Aí tem que saber se é isso aqui Senão Meu dedo se perna É Eu vou sentir que estou pronto É Aí a gente pega isso aqui E dá mais uma picadinha aqui, ó Tá juntando tudo Não é a primeira vez que eu estou fazendo Com você, aí você presta atenção, tá? Tá Pronto, ó Agora, mesma coisa Pega e coloca lá Vou te dar uma dica Pra você juntar com o resto aqui, ó Aqui, ó De lado é mais fácil, ó Tá vendo? Tá vendo? De lado é mais fácil Depois pega assim Tá bom? Tá bom Tá bom Você que passa um pouquinho Fica aqui Agora? Olha Alho? É Vai alho? Vai Coloca um dentinho de alho só O máximo que eu colocava era cebola, domates e limão É que tá Vai precisar Não tem mais? Vai dar uma certa picância Não tem mais O que? O que? Um negócio Que negócio? O que? O que? O que? O que? O que, filho? O negócio Pega lá Pega lá Tá, pede pra ela O que que foi? Cocô O Tico fez cocô aí? Os quatro cocôzinhos Ô, Tiquinho O bolo não tá dormindo, não? O que você está dizendo? Ô, Deus É melhor deixar o pão sorrateiro para sua irmã Não, eu não estava sorrateiro Eu vou lhe dar uma caminhada Eu estou vestindo Ah, eu sempre visto isso Eu adoro essa roupa Não tem nada com o seu pão Ah, o meu olho é isso Lembra da batalha de garotinha Me acertar o rosto Com a espada gigante A Ló falou que só tem um pouquinho Não tem problema É só um pouquinho Tá? Agora, ó Vamos usar o coentro Ó Eu te pego as folhas de coentro E vai fazer um Tudo isso? Um massinho É Fazer um massinho assim, ó A gente não precisa usar tudo Fazer um massinho Apertar bem com o dedo É isso também é perigoso Para cortar Aí tem que mirar a faca aqui Porque se não, eu corto o meu dedo Minha unha e a minha unha E eu encerro tudo É Por isso você tem que pensar Tens, ó É Mas isso é muito fácil Tudo isso? Se não, a gente não vai usar tudo Onde está aqui a gente corta Entendeu? Ó Esse cheiro É um cheiro assim Gente, tudo caro Se você cortar bem fininha Ela fica legal Já coloquei umas folhas aqui Eu nem sabia o que era É Cuidado com o dedo Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu acho que eu senti Eu não entendi Você está afim Está Atrás de você Eles já estão mais Tá bom Minha parte Tá Pega duas pitadas fortes Pegou? Vai Joga lá Isso Mais uma Acho que mais uma É É mesmo? É Tá bom Pode colocar Esse remestre Aqui, tá bom Agora esse remestre Vai ficar aqui Vamos lavar Aproveitando O que nós estamos fazendo aqui Pode lavar Pode Aproveitando O que nós estamos fazendo aqui Nós vamos Antes de colocar o limão Lá no guacamole Antes de nós colocar o limão Na guacamole Tem que amassar Não Tem que misturar Não Nós vamos colocar alho e cebola Aqui dentro Então vou pegar mais uma cebola Alho Você colocou já? O alho aqui? Já Porque é só um pouquinho É Só um pouquinho Tá fumando? É Tira a cascada aqui Lava um pouquinho a falta Amasso bem o alho Amasso bem o alho Amasso bem o alho Amasso bem o alho Pega o alho e coloca aqui Filho Ih, vou ter que cortar uma cebola Ó Descascar a cebola A cebola tem esse lado aqui Cuidado pai Que é mais grossinho Tudo bem Esse lado aqui é mais grossinho E tem esse lado que é mais pontudo A gente tira o lado mais pontudo Tirou? Aí risco aqui Ó Passa um risco aqui Não, presta atenção Risco aqui Risco Bem de leve Só de cima da casca Ó Vou tirar as cascas Aí o que vai ficar por cima Ó Tira as cascas Ó Assim vai descascar a cebola Assim Ó Aí eu descascar a cebola Corta os pontinhos Esse lado aqui Esse fundo aqui Ó Lavo Você coloca a cebola aí? Você sempre coloca? Coloca um pouquinho Ó Agora eu vou cortar a cebola diferente Eu vou fazer a meia lua aqui Ó Bem fininho Mas vou deixar a pontinha Eu não vou cortar Lá no fundo Vou cortar só até aqui Ó Que paixão está acontecendo aqui Não tem problema Ó Aí acontece pra quê? Pra cortar Ela vai ficar picadinha Aqui ó Ela já está picadinha Aí você botar Alguns pedaços a mais A gente quer ir assim ó Legumes assim Que você vai cortar Os temperos assim O que o menorzinho você cortar Melhor fica E incorpora mais no alimento Tá? Tá bem cortadinho Bem picadinho Ai meu Ai Agora vai arder um pouquinho Olha Ai ai Estou chorando Estou chorando Estou chorando Ai ai Ardeu Vai passar água Vai passar água Vai lá na pia É isso Ardeu Se ardeu É porque está certo Porque vai ficar Boa comida Pode Tá Agora vamos colocar o limão Tem que colocar limão É Agora o limão A gente lava Não esquece Só cortar aí É não Não é Não Nós temos técnicas Nós temos tecnologia Vai sentir Precisa assim ó Aqui ó Aqui ó É bem mais simples Dá uma amassadinha no limão Assim ó Sempre Que é para sair mais suco Corta Ó E Espreme aqui Eu? Vamos ver Vai Esse vídeo está meio seco Mas está bom Vai Ainda está doendo no olho É Põe meio limão Pode colocar Tá Ainda descoitou Quer passar mais água? Não não Coloca aqui na bala Isso Pode colocar Isso Pronto Pronto né Agora pode misturar Não amassar É Falei rápido Melhor coisa É ver que o negócio está cheio Aqui nós vamos colocar agora também O que está faltando Além disso Tempero de sal Sal Ah Isso Vamos corrigir o sal Corrigir o sal São duas pitadas Assim Coloca uma Você coloca a outra Uma Você coloca a outra Pintada pega com três dedos Tá Assim? É Com três dedos Ó Isso Isso Tá bom Depois nós vamos experimentar qualquer coisa A gente põe mais um pouquinho O sal Isso Isso Tá filmando bem? Tá 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 filmando bem Vamos dar uma parada É a gente agora Tá gravando? Tá gravando Tá bom Mais um pouquinho Mais Mais Tá bom? Mais Tá bom Tá bom Agora tá Tá bom Já gera Isso Tá bom Não precisa mexer muito rápido Porque o sal Não fica muito detonado Agora tá bom Tá aí Essa é a guacamole Certinha Com todos os ingredientes necessários Menos a pimenta Que nós não colocamos Vai ser É opcional a pimenta É Porque ela tem que ver Quando a gente pira o óleo Coloca É Vamos mostrar Que nós não colocamos Ó Pimenta Não, não, não Essa pimenta? É Mostrar aqui assim Ó Pimenta Não, não, não Agora pode reservar isso aí Foi na geladeira Na geladeira? Pra deixar aberto mesmo E para devolver o azeite na volta E para devolver o azeite na volta E para devolver o azeite na volta Eu acho que é Tenta Tem que ver Tenta Obrigado.